Rompimento de pivô! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cris para mais um vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o nosso rompimento de pivô no vídeo de hoje, de uma forma um pouco mais breve, a partir de agora eu não vou mais estar explicando tanto a questão do rompimento de pivô, ok? Porque a gente tem vídeos aí, uma playlist já completa sobre como romper de fato um pivô, né? A gente tem esse pivô de alta aqui e aqui é o rompimento dele, e como que a gente faz a compra nesse caso? A gente tem duas ou três regras, na verdade, a gente tem três regras, né? Três regras, e essas regras eu vou te pedir para te assistir o vídeo completo sobre o rompimento de pivô para você entender bem o que é isso, tá? Quando a gente faz a nossa compra aqui, tá? Ou no caso de um pivô de baixa, né? Quando que a gente faz a nossa venda aqui, tá? Quando ele é rompido, quando esse pivôzinho de baixo aqui, quando essa cabeça de pivô aqui, ela é rompida, ok? Então tem aí nossa playlist sobre rompimento de pivô. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas a primeira vez e não sabe como fazer isso, assiste esse vídeo lá, tá? E ainda continue assistindo esse aqui, depois vai lá e assista aquele, tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos analisar então o dia de hoje aqui para ver como que foi, tá? O dia 19 e o dia 20, nós vamos fazer a análise do mini índice do mini dólar, tá? Porque ontem a gente não teve o vídeo de rompimento de pivô, então hoje a gente está explicando do dia de ontem. E ontem nós largamos aí no canal um vídeo sobre Fibonacci. Se você não sabe o que é isso, né? Uma aula muito importante para você entender sobre correções e projeções de Fibonacci, ok? Cai para dentro aí do vídeo. Vamos lá então. Primeira coisa, a gente tem que ter então bem definido o nosso pivô. Como é que a gente faz isso então? A gente faz desenhos, né? A gente está aqui no dia anterior, tá? A gente fez os desenhos, aqui abriu o dia, tá? Aqui abriu o dia. Então a gente tem essa máxima e a gente tem essa mínima. Porém, a gente também tem que dar muito mais importância para o que está acontecendo no dia, tá? O dia abriu aqui, tá? Nosso pivô, às 9 horas. Nosso pivô, ele é calculado das 9 até as 10 ou 10 e meia. Então a partir daqui a gente calcula o pivô. Então a gente tem essa máxima aqui e essa mínima. Vamos desenhar de novo. A gente tem então esse pivô. A gente tem esse pivô aqui armado, tá? Então a gente tem uma mínima das 9 e tem uma máxima até as 10 ou 10 e meia. Aqui rompeu. Porém, olha o que a gente tem de encontro aqui ao preço. A média de 200. Aqui está cancelada a nossa venda, a nossa compra, ok? A gente pega e traça um caixote, né? Para definir o nosso pivô. Pega a máxima do pivô e a mínima do pivô, né? E a gente aguarda o rompimento. Aqui rompeu, tá? Detalhe, rompeu, né? Batendo na 200. Então aqui está cancelada a nossa compra. A gente poderia ter comprado aqui para carregar 300 ou 400 pontos no mini índice e no mini dólar de 6 a 12 pontos. Aqui é o mini dólar, ok? Ontem deu uma venda, tá? No mini dólar. Qual foi essa? Foi essa venda aqui. O rompimento dessa linha de tendência, de alta. Aqui nesse candle rompeu, ok? Meu stop estaria aqui atrás, né? Bem escondido. As médias todas me favorecendo, viu? Média de 20, média de 9. Aqui era só vender e levar até o fundo. Olha que baita trade deu aqui. Se não me engano aqui, deu para pegar 20 pontos, tá? Nessa queda, tá? Mas isso aqui não é do nosso setup e sim da minha visão como trader aí há mais de 3 anos já, tá? Então, beleza. Aqui não rompeu o pivô, tá? Não tem trade aqui. Aqui rompeu o pivô. Vamos ver se deu volume, né? Aqui está o volume, ó. Deu volume. O volume acima da média de 20. Então aqui vale a nossa venda. Porém, né? Não executou. Não executou a venda. Não, o mercado não andou para baixo. Outro detalhe importante que eu já falei, né? Olha só o movimento que está vindo aqui. Olha só. Olha o tamanho do movimento. Vocês acham que esse movimento vai continuar para baixo? É muito difícil. Até porque aqui tem uma zona de suporte, tá? Então, quando o mercado faz essa movimentação muito forte, vocês têm que aguardar um pullback. Pelo menos nas médias de 20 aqui, ó. Aqui nessa região, tá? Na média de 20. Ó. Perceba o afastamento da média de 9 com a média de 20 também. Ó. Está muito afastado. Muito afastado. Elas estão... Tem que estar perto. Perto. Tá? Ó. As médias móveis, elas fazem isso, ó. Elas se expandem, né? Aí o preço começa a trabalhar nelas aqui. Até o momento que elas se juntam de novo. Né? E aí é que quando entra as congestões, né? Que a gente pode traçar os cachotes e tal. Né? Então, muito cuidado com isso. Uma visão de média móvel é muito legal, tá? Onde foi dar, então, o trade ontem no dia 19? No rompimento dessa mesma linha aqui, ó. Tá? A gente aguardou aqui, ó. Talvez se você for mais... Corajoso, você fez a sua venda aqui. Mas existia esse pavio aqui incomodando. Então, a venda certa foi aqui. A gente pegou aí, então, de 6 a 12 pontos. Ok? Então, essa foi a venda no mini índice no dia de ontem. Tá? E essa aqui em cima também, né? Foram os pontos de venda. Ok? Tá? Então, aonde estão os pontos de compra e venda no mini índice... No mini dólar. Na verdade, a gente está no gráfico mini dólar. Tá, pessoal? Depois a gente vai para o mini índice. Então, aonde foram os pontos de venda ou compra no mini dólar aqui? O dia hoje, então, ele abre aqui. Ele deixa uma máxima aqui. Tá? Então, aqui a gente está às 9 horas. 9 horas aqui. A gente tem a máxima. 10 horas é aqui. E a gente tem uma mínima aqui. 10 horas e tal. Aqui, ó. A gente também tem esse ponto aqui. Então, a gente tem esses dois pontos para guardar ou romper para cima ou romper para baixo. Ok? Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos traçar a ferramenta de caixote. Até aqui. O quendo das 10 foi este. Este aqui é o quendo das 10. Então, essa aqui é a nossa mínima. Tá? Olha só. A gente tem, então, aqui o rompimento do caixote aqui. Porém, o volume não pegou legal, tá? Não deu. Não deu operação. Por mais que você tenha feito uma venda aqui, buscado aí 6 pontos, teria dado gain. Mas não foi o correto, tá? Não foi o correto porque este quendo é muito fraquinho e ele não deu volume. Por mais que ele quase encostou. Se você bater bem o olho lá, ele não encostou. Qual foi o trade, então, aqui no dia de hoje? O trade aqui, ó. Esse trade dessas duas estrelas maravilhosas, testando a média de 20 aqui, né? Média de 9 aqui também. E view up. Tudo direcionais para baixo. E a 200 também para baixo. Aqui é pensar em venda, buscar níveis de fibonacci aí, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando também a ferramenta de 3 pontos. Pá, pá. Bom. Olha só. Pegou o alvo e voltou a corrigir. Então, ele está tentando buscar esse alvo aqui nos 5,48. Então, muito cuidado que ainda tem chão para o mercado andar, tá? Então, esses foram os trades, então, do mini dólar. O único trade que deu hoje aqui foi aqui, tá? Se você é mais corajoso, fez um trade aqui também, tá? Nessa estrelinha, testando essas médias antecipadamente. É um trade de antecipação de rompimento de pivô, né? Também pegou aqui e pegou aqui, tá? Fora isso, não teve mais trade aqui, tá? Tem que cuidar muito do afastamento da 200 com a 20, tá? Está muito afastado. Então, elas tendem a fazer o quê? A fazer uma voltinha aqui, ó. E vira de encontro de novo a 200, tá? Todas elas testando a 200 de novo. Então, muito cuidado com isso, tá? Vamos lá para o mini índice, então, ver o que aconteceu. O mini índice ontem foi bem legal, no dia 19, tá? A gente tem aqui, então, a nossa máxima, a nossa mínima até as 10, 10 e meia, né? Aqui assim, tá? Então, a gente vai traçar a ferramenta de caixote, tá? Pronto, a gente tem os nossos pontos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aguardar romper para cima ou romper para baixo. Vamos lá. Onde rompeu aqui, então? Aqui não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, né? Depois não rompeu e aqui rompeu. Mas aqui não deu volume. Não deu volume. Vamos ver aqui, ó. Até deu volume, tá? Esse candle aqui, ele deu volume, mas ele não rompeu metade do seu corpo para cima, tá? Mas, você tem que usar a correlação. O que é isso, Cris? A correlação das médias, de como o preço está andando. Porque, olha só. Aqui, as médias estavam emboladas. A partir daqui, o preço fez as médias abrirem, ó. A viúva passou para cá. E aqui, a 9, né? A 20. Então, aqui, eu, Cris, ontem fiz um ponto de compra, né? Levei aí meus 250 pontos, 300 pontos, tá? Então, poderia ter pegado um alvo de Fibo também, com aquela ferramenta que eu já mostrei. Ferramenta de 3 pontos. Deu cravado, né? Praticamente cravado aí, tá? Quase, quase alcançou, tá? Então, aí, deu 600 pontos no mini índice, né? Aqui, poderia ter sido feito mais um trade aqui, né? Pegando aí mais uns 250 pontos. Mas, aqui, eu já tinha feito e botado o meu no bolso, tá? Vamos lá. Então, aqui, a gente sabe que já deu um trade, né? No rompimento do caixote, no mini índice, tá? Então, temos um trade. Outro ponto também, que algumas pessoas aí fizeram vendas, né? Que eu estou percebendo, foi aqui. Mas, olha só, a gente tem a média de 200. Aqui, não foi venda jamais. Por mais que as médias estão te direcionando pra lá. Isso aqui é a trap zone, a zona de armadilha. Saiam disso. Quando a média de 200 está vindo assim, e as outras médias estão vindo assim, e o preço está repicando aqui dentro, aqui dentro é uma zona de armadilha. Não operem aqui dentro, ok? Esperem todas as médias ou ficarem abaixo do preço, pra vocês fazerem operacionais pra compra, ou acima do preço, pra vocês fazerem operacionais na venda. Esses são os trades mais seguros. Mais seguros, pontos de venda, pontos de venda, ponto de compra. Sempre que ele vim dar uma beliscadinha aqui, é compra. Lógico, você utilizando alguns fatores, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo também aqui no mini índice, no dia 20, que é o dia de hoje, né? Está acontecendo agora, então, um rompimento de pivô. Eu não vou entrar agora, porque ele fez dois quêndos muito grandes. Ele talvez vai tentar fazer uma correção aqui, tá? Então, tem que cuidar. Lá em cima, ó, então, ó, aqui ele testou, né? Na verdade, a gente tem a máxima, a mínima, né? Então, a gente traz esse caixote, ó. Tem aqui o nosso pivô armado, né? Isso aqui não é pivô, por mais que o mercado abriu aqui, tá? Isso aqui não é pivô, isso aqui é nada, na verdade, tá? Então, muito cuidado. Então, tem essa máxima e essa mínima. Foi onde eu tracei o caixote, tá? E aqui, ele rompeu. Rompeu, né? Como manda o figurino, né? Com o volume lá embaixo, né? Porém, o mercado não executou, né? Não quis subir. Então, olha aqui o que eu falei, ó. Olha o que eu falei. A distanciamento das médias, ó. A média de 9, 20 e vip estão muito longe do preço. O preço rasga demais. Então, aqui, ó, ele vai querer buscar uma liquidez de novo nas médias para daí fazer a sua venda de fato. Quer ver só o que vai acontecer? Ou ele vai deixar um gift. O que é o gift? É um candlezinho assim, ó. A gente tem um movimento forte assim. E daí tem um movimentinho assim de correção. Depois vem um outro movimento, né? Então, aqui existe também um ponto de venda. Na perca desse gift. Se ele deixar um gift aqui, é vendo. Aí as médias, sim, vão estar chegando no preço, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, aqui, rompeu com o volume. Mas, eu, Cris, não faço porque o candle foi muito grande, tá? Se você pegar e replicar o caixote para baixo, você vai ver que ele quase chega a bater no 50% do caixote, né? Então, ele já quase bate o primeiro alvo de fio. Muito cuidado com isso. Então, qual é o ideal agora aqui? Esperar vir um pullback e aí sim vender para buscar o alvo final do caixote aqui embaixo, no 120 mil. Ok? Basicamente, a aula de hoje seria isso, tá? Uma aula mais simples, tá? Não tão explicadinha, mas como eu falei, tem todos os nossos vídeos bem explicados lá na nossa playlist Setup de Rompimento de Pivô, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não segue aqui no nosso YouTube, clica aí em inscrever-se, né? Se inscreva, assine aí o canal, né? Ative o sininho. Também temos aí Instagram, Facebook e também temos o grupo do Telegram. Lá dentro a gente se ajuda diariamente, beleza? Eu vou ficando por aqui e valeu!